Senhor Primeiro-Ministro, verifico que passei de populista a não oposição em poucos meses. Eu ajudo a acertar da próxima vez, porque o segredo está na ordem dos fatores, é oposição não populista. Se calhar é isso que confunda um bocadinho. Uma professora de matemática, a uma professora de matemática ofereceram uma vaga para completar o ano letivo em Sesimbra. Procurou um quarto para poder residir naquela cidade e o mais que conseguiu achar foi um quarto a 400 euros por semana e, portanto, evidentemente, recusou a vaga e os alunos ficaram sem professora de matemática. No entanto, o Ministério da Educação é um dos maiores proprietários de infraestrutura construída no nosso país, que pode ser transformada. A pergunta é muito simples, para quando reintroduzirmos a prática de termos casas de função para professores, para enfermeiros, para polícias e outros profissionais que precisam delas no nosso país? Muito obrigado. 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 Obrigado.